Olha, caso Ana Rickman, o marido da apresentadora, vai ser intimado a prestar depoimento, é o mínimo que a polícia pode fazer. Vamos ver a Natália Silva. Põe na tela, ô Cláudio. Ana Rickman e Alexandre Corrêa são casados há 25 anos. No último sábado, dia 11 de novembro, o casal teve uma briga e a apresentadora registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal e violência doméstica. A discussão aconteceu na casa da família, neste condomínio de luxo em Itu. Ana Rickman contou à polícia que por volta das três e meia da tarde estava na cozinha, quando houve um desentendimento entre ela e o marido. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Alexandre Corrêa passou a ameaçá-la de agressão com cabeçada. Ana conseguiu afastar o marido, mas ao tentar pegar o celular, que estava em outro ambiente, ele fechou a porta da cozinha, pressionando o braço esquerdo dela. A apresentadora conseguiu trancá-lo do lado de fora e chamou a polícia militar. Ana Rickman foi para o Hospital São Camilo, onde passou por atendimento e teve o braço imobilizado com tipoia, por conta de uma contusão no cotovelo. A Polícia Civil investiga o caso. Na delegacia, a apresentadora foi orientada sobre as medidas protetivas garantidas pela Lei Maria da Penha, mas naquele momento optou por não requerer. No post desta segunda-feira, Ana Rickman colocou fotos com o filho Alexandre e escreveu que o menino é a motivação de todos os dias. Ela também agradeceu pelas mensagens de carinho e finalizou dizendo que hoje é um novo dia.